Quem está dando problema? O alimentador de gato. Ele fica aparecendo como se tivesse problema na bateria, como se a bateria estivesse descarregada, sendo que isso aqui não tem bateria. Isso aqui vai na tomada. Então é uma grande mentira que a bateria está descarregada. Ele está mentindo para mim e hoje eu vou descobrir o motivo, o porquê dessa mentira. Eu vou consertar. A gente vai abrir. O que aconteceu? Há umas lives atrás, eu tinha colocado ele na bancada e organizado tudo para consertar ele. Quando eu coloquei na tomada, ele começou a funcionar. Ele parou de dar o problema. Então eu achei que era a tomada, mas ele estava me enganando, porque um dia e meio depois ele parou de funcionar de novo e dar o mesmo problema. Então ele está só me enganando. Ele só deu um resetzinho ali, porque ele ficou um tempinho desligado. Então ele está com um problema assim, a gente vai descobrir o que está acontecendo aqui. Vamos lá. começar tentando entender como é que eu vou abrir e acessar a parte eletrônica disso aqui. Eu não faço ideia de onde ela se encontra. Eu sei que aqui tem uma entrada USB, então eu imagino que nessa parte cinza aqui é onde está a parte eletrônica. E eu vou chutar que eu consigo acessar ela abrindo aqui embaixo. É um chute. Ele tem esse espaço aqui para as pilhas. Ó. Está vendo? Dá para ver aqui. E ele funciona com USB também, além de funcionar com as pilhas. Eu nunca usei pilhas nele, sempre só com USB. É, eu acredito que está aqui debaixo dos pezinhos mesmo. Então, vamos lá. ferramenta apropriada, check, né? Acho que deu certo. Uau, caiu ração, caiu parafuso. Tem tudo de uma vez. Opa. Oi. Calma, gato. Calma. Não. Sai daqui. Está querendo ra... Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem cá. Bom, o problema pode estar em muitos lugares, né? Ele tem um lacrezinho aqui que eu vou soltar. A gente... É... Aqui dentro está o motor. Vou... Botar na tomada. Esses gatos aqui, eles vivem muito bem. Ele está marcando low battery. Nossa, que placa legal. Gente, eu vou tirar ela aqui para vocês verem. É, sim. Isso aqui é algum tipo de microcontrolador com Wi-Fi. Aí, aqui está escrito WBR3. Não é um ESP. É um WBR3. Agora, eu não sei se isso é baseado em um ESP ou alguma coisa assim. Nossa, isso vai ser um pouquinho complicado de identificar, hein? O que eu estou pensando em fazer? Vocês estão vendo isso aqui? Esse... Esse cabinho aqui? Esse cabinho, inicialmente, ele estava aqui... Porque esse produto, ele pode ser tanto ligado na tomada com esse carregadorzinho aqui, quanto na bateria, que é aqui. Eu vou ver onde é que ele se conecta aqui, porque eu estou pensando em botar esse VCC junto com o outro e dar um beijo e um abraço nele para ver se vai funcionar. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ele tem um microfonezinho, está vendo? É que eu achei que talvez eu iria ver alguma possível solda fria ou algo nesse sentido. Não está tudo tão normal. Um capacitor estufado, qualquer coisa assim. Estava procurando um erro mais óbvio. Provavelmente é um regulador de tensão. Parece que a placa vai para 3.3, então vamos procurar o regulador. A gente tem um diodo aqui que ele está meio esquisito. Eu vou admitir para vocês, ele está meio esquisito, sim. Deixa eu... Vou tentar refazer a solda dele. Não sei se isso é o problema não, tá? Mas eu só estou supondo, assim, que ele não está tão feliz. Eu vou tentar, eu vou tentar aqui, ó, medir as perninhas de energia aqui do microcontrolador com ele ligado, tá? Por causa do seguinte, gente. Às vezes, às vezes, o que que acontece? Ah, o microcontrolador ele tem que funcionar em 3.3 volts. Aí ele está recebendo 3.2 volts. Aí essa micro diferença, que não faria diferença para ninguém, ele diz assim... Ai, eu não... Não puedo caminar, estou muito cansado. Não puedo caminar. Não faria diferença para ninguém, mas para ele faz. Ele avisa aqui, ó. Aqui ele é o low battery, o vermelhinho ali, ó, tá vendo? Ao invés de avisar low battery, ele deveria ter acionado o motor. Ele dá sinal de vida, ele só não reconhece que tem energia suficiente para girar o motor. Ele acha que está com baixa energia. Curto no motor? Ah, não tinha pensado. Pode ser, né? Não, eu vou primeiro tentar conectar ele manualmente, para ver se vai girar. Ele deveria girar, eu acho, imagino. Eu vou até trocar aqui, mas... Ah, não, aqui. Ele gira assim, gente. Eu não consigo entender porque que ele gira de pouquinho em pouquinho. Tipo, isso eu não entendi. Eu acho que ele consegue girar X vezes até dar o problema. Por conta do seguinte. Teve um dia que ele voltou a funcionar, vocês lembram? E ele durou um dia e meio e travou de novo. Pode ser que a caixa do motor tenha algum ponto onde ele está meio travado. Quando ele chega nesse ponto, o motor fica com problema, como a Bianca falou. E aí, ele acha que ele está sem bateria. Que, na verdade, no caso, ele entra em curto ou o motor fica travado. Então, eu vou acionar sequencialmente aqui algumas vezes, tentando ver se em algum ponto ele vai travar e fingir que ele está sem bateria. Vamos lá? Bianca, você encontrou o problema. Eu estimo que deva ser próximo de 15 vezes, tá, gente? Pela quantidade de dias que... Pela quantidade de tempo que ele ficou ligado. Porque... O... O alimentador, ele gira 3 vezes por alimentação. E isso, exatamente. Exatamente, Shadow. É normal ficar triste porque o problema não está aparecendo e o sistema está todo funcionando. Porque, assim, eu estava esperando o problema aparecer. Só que, aparentemente, está tudo funcionando. E agora, eu estou muito chateada com isso. Porque deveria estar dando problema. Para eu poder resolver o problema. Eu não queria ter conseguido resolver o problema sem saber que eu estava resolvendo o problema. Eu queria sentir que eu resolvi o problema porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu vou montar de volta o sistema e eu vou botar ele normal para funcionar. O que a gente pode fazer? Porque pode ser que aquele curto que a gente deu no motor foi o suficiente para ele sair do estado de onde ele estava travado. Entenderam? Aí, o que acontece? Eu picotei um monte de fio aqui e agora tenho que dar um jeito de soldar eles de volta. Gente, esse é um produtinho muito legal. Eu gostei de ter aberto eles. Vamos lá, né? Porque montar esse negócio aqui de volta, gente, é um trabalhinho aqui. É um trabalhinho. A gente passou um trabalho. Caramba! Chate! Putz! Nossa, gente! Nossa, mas caiu ração por tudo! Depois eu vou soltar o gato aqui e deixo ele comer. Olha, gente, é a segunda vez que eu tento consertar alguma coisa e que eu consigo consertar, hein? Vocês lembram da escova de cabelo? Ela ainda funciona perfeitamente. E eu uso ela sempre. Olha! Tá vendo? No caso, assim, o que que eu falei? Nossa, eu tô ficando boa em consertar as coisas. Realidade. A Bianca tá ficando boa em dizer o que que tá dando de errado nas minhas coisas e eu tô ficando boa em ouvir vocês melhor. Eu sentindo como se eu tivesse super evoluída, né? Mas na realidade é o chat. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Tá, antes de fechar tudo, vamos ligar aqui pra ver, né? Eu gravei a minha voz, né? Ele tá falando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vocês viram? Vocês conseguem ouvir? Olha só. Ué, não? Ok, agora ele fala também, viu? Tá. Vamos fechar oficialmente agora, então. E, ó, eu não perdi nenhum parafuso. É o último. Não sobrou, nem faltou. Eu peguei a primeira. Vamos testar com ração? Não. Não. Vamos testar com ração? Vamos testar com ração. Gente, deu certo. Ó. Esse aqui é o pituxo. Pega aí, pituxo. Pegou o ardubinho aqui. Pronto, ó. Vira pra cá, binho. Então, estrela, virem pra cá, ó. Ah, binho, se ajeita. Tadinho do pituxo não vai comer. Sucesso, chat? Temos sucesso? Hein? Nossa senhora, a câmera quase caiu aqui. Temos um sucesso na live. Temos um sucesso. Ai, meu Deus. Ó, funcionou, gente. Ai, que felicidade. Fim, fim. Uhul. Boa noite. Qual a dica pra quem está começando na engenharia de computação? Igor, bote a mão na massa. Não se atente só às matérias ali da faculdade. Vai tentando criar sua lista de interesses e seguindo, estudando por conta. A faculdade não vai te dar tudo o que você precisa. Até mesmo porque o que você precisa é muito único, exclusivo das suas necessidades e seus objetivos. Oh, pituxo, era do Binho. Oh, oh, oh. Só porque tu comeu mais rápido? Eu, hein? Seu guloso. Por isso que ele está assim grandão. É, não vai deslantar. Ele vai roubar o do Binho. O Binho é meio... Meio tolinho. Ele vai deixar. Desistiu, né, Binho? Desistiu, né, Binho? Desistiu, né, B Ihанные... Esa é sido gratuito. Desistiu, né, Binho? Desistiu, né, Binho, É, não vai deslantar. Desistiu, né? Rádio. Desistiu. Desistiu. Desistiu, né?